vamos começar a falar a gente vamos a mais um vídeo esperamos que você goste não é maria curta nossos vídeos deixe seu like e ative o sininho contamos com você vai que inscrição sininho pessoal vamos aqui eu e o outro de aqui trocar aqui estamos aqui de tanque uma vez é que o manejo ali ele está ali preparando para cá você está em botando a cerâmica na varanda aqui na fora feito e a vida é essa pode falar assim se eu tô aí pronto aí é mamão gente mamão e o louro planta aqui os mamoeiros coisa linda no da casa e tem a plantação lá embaixo também é um domingo se divertindo e trabalhando será que tem peixe eita Boa noite. Pegou tudo de uma vez, foi? Vale, meu Deus! O Lourão tá meio gordinho pra subir aí, quase eu subi! Olha, tá saindo! Vale, meu Deus! Olha o garrinho, vamos! Vale! Vai soltar um bocado, né? Tá muito pesado, eles vão soltar um bocado Tem uns em cima, né? Ainda na rede Tá pesado, gente! Bota esse pra baixo, Santaninho! Com o pé... Ah, caiu! Tá pesado, né? Tchau! 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 Tchau!